Bom, pra você que entrou no site agora, você vai ter o privilégio de ver o que não deu pra ver durante o programa Porque acabou o programa, o nosso pai chegou Foi assim, o Supla ficou muito bravo, agora tá mais calmo, né Suplinha? Fala aí pai, tudo bem? Não precisa explicar, a gente já sabe, atrasou, tudo o que? Só quero dizer o quanto que eu amo vocês e o quanto que eu torço por vocês e pelo programa E eu quero dizer que essa música aqui tem um significado muito positivo do diálogo entre um pai e um filho que ele gosta muito Ok pai, a gente também te ama A gente também te ama pai, beleza Father and Son of Cat Stevens It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still dumb That's your fault There's so much you have to hold Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me I am alone But I'm happy I was once Like you are now And I know It's not easy To become When you found Something going on But take your time Think about Think of everything You've got For you For you You'll still be here tomorrow When your dreams came on How can I try to explain When I do return to wait And I get it's always been the same The same old story For the moment I could talk I was ordered to listen Now there's a way And I know That I had to go away I know I have to go Ladies and gentlemen Senador Suplicy Let's go Obrigado.